Chama no bezerro Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha quem tá estourado na internet É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu Falaram que quem nasce pião Nunca vai botar o pé numa maçã Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto da zinina Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha quem tá estourado na internet É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do playboy, a roça venceu Ô, 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 papai E a roça é boa demais E a roça venceu Chama, chama, soror de novo E essa é do meu parceiro, sem valhada O rei da cana é dada Só o ouro, só o ouro, só o ouro Eu não vou não, eu não vou não, só volto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não, só volto se você me der a chave do portão Falou que tá com raiva da minha cara, e na sua casa eu não vou entrar Mas quando bebe que sente saudade, liga me pedindo pra voltar Você é patricinha, eu sou malandro, eu sei que tá doidinha pra amar E quando a gente faz amor gostoso, eu sei como fazer você gostar Eu não vou não, eu não vou não, só volto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não, só volto se você me der a chave do portão Eu não vou não, eu não vou não, só volto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não, só volto se você me der a chave do portão Marcos da Média, Marcos da Média Falou que tá com raiva da minha cara, e na sua casa eu não vou entrar Mas quando bebe que sente saudade, liga me pedindo pra voltar Você é patricinha, eu sou malandro, eu sei que tá doidinha pra amar E quando a gente faz amor gostoso, eu sei como fazer você gostar Eu não vou não, eu não vou não, só volto se você ligar chamando de mozão Eu não vou não, eu não vou não, só volto se você me der a chave do portão Eu não vou não, eu não vou não, só volto se você me der a chave do portão Vamos dançar menino que é chorar de novo Só na cima e na batom, tá na boca da galera Alô bregão do castelo, estourou papai Marcos da Média, Marcos da Média Alô, amor, prometo que não vai me enganar, estou te ligando, que hora vai chegar? Não sei amor, porque a carga atrasou, talvez eu volte hoje, talvez eu não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta, eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher escutou na farra, tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta, eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher escutou na farra, tô botando gaia, eu tô botando gaia Na estrada da vida, dentro do meu caminhão, cortando o chão, recebo a ligação Alô, amor, prometo que não vai me enganar, tô ligando, sabe a que hora vai chegar? Não sei amor, porque a carga atrasou, talvez eu volte hoje, talvez eu não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta, eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher escutou na farra, tô botando gaia, tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta, tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher escutou na farra, tô botando gaia, tô botando gaia Marcos da Pídia, Marcos da Pídia Será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Alô, amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Alô, amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver, vi as coisas na janela, mas não vi eu sei Tô indo aí, tô louco pra te ver, vi as coisas na janela, mas não vi eu sei O ligo sou bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá do fundo O ligo sou bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá do fundo O travesseiro na janela, tapete na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Falou, amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Falou, amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver, vi as coisas na janela, mas não vi eu sei Tô indo aí, tô louco pra te ver, vi as coisas na janela, mas não vi eu sei O ligo sou bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá do fundo O ligo sou bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá do fundo O ligo sou bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá do fundo O ligo sou bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá do fundo Marcos da Mídia Marcos da Mídia Ela pegou o carro, nem dirigiu muito bem Saiu pela rua à procura de alguém De alguém, de alguém E esse alguém sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Meu bem, meu bem Chegou na praça, encontrou as amigas Falou, vocês viram o amor da minha vida Um olho pra outra e falou que sim Ele tá lá na entrada, lá no posto do Shell Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabeto Ele tá lá no Shell, ele tá lá no Shell Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabeto Marcos da mídia, Marcos da mídia Papai, sai da frente que ela não dirige muito bem não Ela pegou o carro, nem dirige muito bem Saiu pela rua à procura de alguém, de alguém, de alguém E esse alguém sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Meu bem, meu bem Chegou na praça, encontrou as amigas, falou vocês viram o amor da minha vida Um olhou pra outra e falou que sim Ele tá lá na entrada, lá no posto, o chão Ele tá lá no chão, ele tá lá no chão Com uma D20, uma cambada de mulher, bebendo cerveja e curtindo o modão Olhando a cena e batendo o rabetão Ele tá lá no chão, ele tá lá no chão Com uma D20, uma cambada de mulher, bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Eu acho que ela confundiu as coisas, o Belton Silva Eu falei uma D20 É uma caminhonete, bebê Uh, ó, 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 volta, volta, volta rapariga, só nós de novo Tô aqui sofrendo na solidão sem você, tá de peso pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher, achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é profissal demais, ela vem me seduzindo, rebolando centavo pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente, mexe até com a tua mente, com ela chapa é quente Volta rapariga, com você tá complicado, tá difícil demais, e que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco, você desce minha cita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Tô aqui sofrendo na solidão sem você, tá de peso pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher, achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é profissal demais, ela vem me seduzindo, rebolando centavo pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente, mexe até com a tua mente, com ela chapa é quente Volta rapariga, com você tá complicado, tá difícil demais, e que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco, você desce minha cita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco, você desce minha cita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, volta, 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 volta rapariga, só nós de novo Bora dançar porra no meio do mundo, hoje tem festa de gado E essa é do meu patrão, é do Vaqueira SM Estourou Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota pegado, vai Marcos da mídia, Marcos da mídia Cala sim Faz mulher dançando colado, para o Tom Silva Já organizei minha galera, hoje vai ser sem limite Já preparei o fris e farra no meu caminhão, no traje de vaqueiro, bota cabelo selado, hoje nem a pau eu durmo Só no meu colchão, as gatas bebem, descem até o chão, e vira lito, dançando com o rosinho, batendo ponta, sobe o poeirão, vaquejada boa, só presta sim Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota pegado Hoje tem festa de gado, hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota pegado, vai Já organizei minha galera, hoje vai ser sem limite Já preparei o fris e farra no meu caminhão, no traje de vaqueiro, bota cabelo selado, hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão, e vira lito, dançando com o rosinho, batendo ponta, sobe o poeirão, vaquejada boa, só presta sim Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota pegado Hoje tem festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro, bota pegado, vai Marcos da Mídia Onde tem paredão, tem que ter sorazão, festa de gado é bom demais Toca o negócio mais rusco aí, o negocinho Soralou, babá Estica Marcos da Mídia Como posso te esquecer, dizer que não te quero Se eu não vivo pra você, meu coração te espera Se você não sai de mim, se você grudou em mim, te amo Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Meu amor Meu amor Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Juro, juro Nunca mais vou te deixar Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais Joga pra cima Juro, juro Juro, juro Coração do apaixonado Pode dançar Pode dançar Pode dançar Pode dançar Sauró de novo Como posso te esquecer, dizer que não te quero Se eu não vivo pra você, meu coração te espera Se você não sai de mim, se você grudou em mim, te amo Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Meu amor Meu amor Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais vou te deixar Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais Joga pra cima Marcos da mídia Marcos da mídia Cadastra, garra de um, se abone mais É Sauró de novo, papai Oh 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 Eh Sauró de novo, sauró de novo Pra mexer Pra mexer Pra mexer Bebê Sauró, bêbê Sauró, bêbê Sauró, bêbê Fazer o que se eu tenho mesmo, culpa no cartório Ela descobriu e não deixou barato, ela tem amor próprio Juntou as conversinhas, os esqueminhas, as saídinhas Mensagem de montão, celular não sai da mão Virou um problemão Fala comigo, bebê, fala comigo, bebê E não me vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê, fala comigo, bebê E não me vou ligar, ligar de outro bebê Fala comigo, bebê E não me vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê, fala comigo, bebê E não me vou ligar, ligar até me atender A minha galera de Minas Gerais Laçando Coeira subindo, menino Oh, 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 oh Chama-se Só se eu ainda pisando aqui dentro Foram a Tom Silva Marcos da Minas Gerais Marcos da Minas Gerais E agora Eu não mereço Mas eu gosto Adoro Você me pisa, me humilha, me xinga Mas fico correndo atrás Aí eu sumo por uma semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta Teu coração chama Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Diz que me ama Só pra me iludir Abre a porta Tô chegando aí E mente, mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Diz que me ama Só pra me iludir Abre a porta Só pra mim Marcos da Minas Gerais Marcos da Minas Gerais Marcos da Minas Gerais Marcos da Minas Gerais Deixa eu ser ainda pisada, menino Vai dar salto E agora Eu não mereço Mas eu gosto Adoro Você me pisa, me humilha, me xinga, mas fico correndo atrás Ai, eu sumo por uma semana, não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta, teu coração chama Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir, abre a porta, tô chegando aí Mente, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir, abre a porta, soro, vai aí Pode abrir a porta, menina E pra quem era só um esqueminha, um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama E me esconde pra suas amigas, só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de parra pra dormir comigo, comigo Se ferrou Se apaixonou Marcos da Mente, Marcos da Mente Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda E pra quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama E me esconde pra suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de parra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Ou se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca E vou passar a vida toda Marcos Tamidier Marcos Tamidier Sabe por quê? Essa hora de novo Chama que eu vou Fora o meu torcinho, vai Bota a galera pra dançar Oh, perigão de ouro Você tá achando que vai Marcos Tamidier Se não, eu ainda tô aí Dentro do seu coração Por favor do que você não apagou Na legenda que falava de amor Escute o meu coração Escute teu coração Por favor Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Se não sou eu, vai ser quem? Dentro do amor Dentro do seu coração Dentro do seu coração Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Marcos Tamidier Marcos Tamidier Por favor Se não sou eu, vai ser quem? Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volte pelo amor de Deus Essa hora de novo É que eu vim lá do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar, mas eu Ô, ô, musical Essa é dos meninos É de Natal Tem que respeitar, menino Ô, ô, ô Com seu amor eu resolvi mudar Saí do lugar onde me dei Até tava tentando acostumar Você é prova viva que tentei Larguei minhas rotinas Meu chapéu Tentei mudar até o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito Então não tem porquê o satisfação É que eu vim lá do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Marcos da mídia Marcos da mídia Se a gente vem morar, mas eu É que eu vim lá do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz O seu amor eu resolvi mudar Saí do lugar onde me dei Até tava tentando acostumar Você é prova viva que tentei Larguei minhas rotinas, meu chapéu Tentei mudar até o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito Então não tem porquê o satisfação É que eu vim lá do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar, mas eu É que eu vim lá do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Marcos da Mídia Homem das botas personalizada Irmãozinho Renamutz Dançando, dançando, dançando Lá vem ela, lá vem ela Ela tá dançando com a botina Do Renamutz Homem das botas personalizadas Marcos da Mídia Um bebê, um bebê É bebê no corote Com a galera da vilinha Bebê, um bebê É bebê no corote Dançando pesadinha Todo mundo dançando, hein? Soror de novo Bora dar o show Ela mora no tamboré Rio Moro na vilinha Todo final de semana Ela vem com as amigas Ela mora no tamboré Rio Moro na vilinha Todo final de semana Ela vem com as amigas Vou pra curtir o paredão Bater o bobo no chão No som do meu fusquinha Pra curtir o paredão Bater o bobo no chão No som do meu fusquinha Pede pra dar um rolé Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Pede pra dar um rolé Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Um bebê, um bebê É bebê no corote Com a galera da vilinha Um bebê, um bebê É bebê no corote Dançando pesadinha Um bebê, um bebê É bebê no corote Com a galera da vilinha Um bebê, um bebê É bebê no corote Dançando pesadinha E eu moro na vilinha, todo final de semana Com ela vem com as amigas E eu moro na vilinha, todo final de semana Com ela vem com as amigas Vou pra curtir o paredão, bater o bobo no chão No som do meu fusquinha Pede pra dar um rolé, me pergunta se tem ar Vamos, 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 pode entrar Pede pra dar um rolé, me pergunta se tem ar Vamos, 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 pode entrar Um pibip, um pibip, é bebendo corote com a galera da vilinha Um pibip, um pibip, é bebendo corote dançando pisadinha Um pibip, um pibip, é bebendo corote com a galera da vilinha Bim e bim, bim e bim É tepe no corote, dançando pisadinha A galera de São Paulo é show! Essa toca na rádio imprensa, hein? 102.5 Alô minha galera, boda mecânica, surumi Alô Marcão, alô Eliette O Oxalazão, aê! Mancos da mídia Não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada E as gatinhas sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada E as gatinhas sentada no porta-mala É uma mistura louca de gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha É uma mistura louca de gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha É paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Não sou de ninguém, sou do mundo Não sou de ninguém, sou do mundo E as gatinha E as gatinhas sentada no porta-mala É uma mistura louca de gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha É uma mistura louca de gatinha com novinha Periguete balançando a bundinha É paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Forte abraço Forte abraço Forte abraço a minha galera boa Do meu fã clube Forte abraço a minha galera boa Por favor me diz onde que eu errei Se falei baixinho que te amei Tá complicado Perdi você sem saber porquê Foi um cardigo Ter delegado Se não te vei Por favor me diz onde que eu errei Se falei baixinho que te amei Tá complicado Oh, baby, é nódio, como eu te amo Oh, baby, é nódio, como eu te amo Oh, baby, é nódio, como eu te amo Oh, baby, é nódio, joga pra cima, show Uh, os corações apaixonados, vamos dançar Sora de novo Fora, menino! Marcos da Mídia Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ter delegado e não te ver Por favor, me diz onde que eu errei E falei baixinho que te amei Tá complicado Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ter delegado e não te ver Por favor, me diz onde que eu errei Se falei baixinho que te amei Tá complicado Oh, baby, é nódio, como eu te amo Oh, baby, é nódio, como eu te amo Oh, baby, é nódio, como eu te amo Oh, baby, é nódio, joga pra cima, show Oh, baby, é nódio, joga pra cima, show Quando vê meus amigos sempre perguntar de mim Ele tá bem, como ele tá? Ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama que ainda vai casar comigo Ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama que ainda vai casar comigo O amor tem que ter raiz, se não tiver raiz é confortar diz Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz, se não tiver raiz é confortar diz Que o vento leve e se acaba Joga pra cima, show! Fala que não me ama mas não me esquecer Quando vê meus amigos sempre perguntar de mim Ele tá bem, como ele tá? Ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama que ainda vai casar comigo Ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama que ainda vai casar comigo O amor tem que ter raiz, se não tiver raiz é confortar diz Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz, se não tiver raiz é confortar diz Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz, se não tiver raiz é confortar diz Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz é confortar diz Que o vento leve e se acaba Joga pra cima, show! É pra dançar, beber, se apaixonar Toca o sorozão aí, para o Atom Silva Oh papá, show! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado bem animado